Olá, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu resolvi criar para vocês uma maquiagem que vai usar de 2 a 3 tons de dourado. Você vai precisar de um dourado mais queimado, tipo um cobre, e um dourado mais aberto. Essa maquiagem é bem fácil de fazer, então eu espero que vocês gostem. Então nós vamos começar agora com um primer para sombras. Você pode espalhar com um pincel ou com um dedo, tanto faz. Depois eu estou usando uma máscara para sobrancelhas. Essa tem um pouquinho de coloração, então ela ajuda a preencher um pouquinho as sobrancelhas e deixar os pelos no lugar. E agora eu vou preencher a minha sobrancelha um pouquinho melhor com o lápis. Usando essa paleta da Make Up For Ever, eu vou usar esse tom de marrom aqui embaixo. E eu vou aplicar ele no canto externo, subindo ele um pouquinho próximo da minha sobrancelha. Eu vou começar a marcar o meu côncavo com ele. Agora com esse dourado um pouco mais aberto, eu vou passar por cima, continuar no meu canto externo. Esse dourado tem uma pigmentação mais marrom, então ele vai ajudar a dar um sobretom para a minha base. Esse dourado mais aberto, bem dourado mesmo, eu vou aplicar na minha pálpebra móvel. E também vou aplicar no meu cantinho interno para dar uma iluminada. Com o pincel limpo de esfumar, eu vou esfumar um pouquinho esse marrom sobre o dourado. Com um delineador em gel da Maybelline e um pincel da Sigma, eu vou começar o meu delineado. Eu vou fazer um delineado mais fino hoje e com pouco delineado de gatinho, assim, bem de leve. Uma puxadinha bem de leve no delineado apenas. Com o pincel lápis, eu vou aplicar esse marrom na minha linha inferior, próximo à minha linha dos cílios. Agora eu vou aplicar a cola no meu cílios postiço e vou deixar secar. Enquanto isso, eu vou passar esse lápis bege na minha linha d'água. Me certificando de que o cílio está bem seco, eu vou começar a aplicação. Agora eu vou retocar o delineador só para tampar a cola que ficou dos cílios postiço. Agora vamos para o corretivo. Eu vou passar esse corretivo mais claro que eu quero iluminar bem abaixo dos meus olhos. Também quero iluminar o nariz e um pedacinho da testa. Vou aplicar o Max Fix Plus na minha Beauty Blender para deixá-la mais molhadinha e misturar melhor o produto. Com a paleta de contorno da Anastasia, eu vou usar essa cor ali do meio para selar o meu corretivo. Isso vai ajudar a tirar o brilho de baixo e deixar apenas o efeito mais iluminado. Agora eu vou contornar com esse marrom, a mistura daqueles dois marrons ali embaixo. Vou começar com esse pincel mais fofinho e depois eu vou mudar para um pincel mais firme. Depois eu volto para o pincel mais fofinho para misturar bem esse contorno. Agora eu volto com a minha Beauty Blender que ainda tem um pouquinho de corretivo e eu vou corrigir para deixar essa linha do contorno mais definida. Agora eu vou contornar o meu nariz com um pincel de esfumar. Agora eu vou aplicar um pouquinho de blush. Vou usar esse rímel da Ancon para aplicar máscara de cílios nos meus cílios inferiores. Vou usar esse lápis de boca para delinear o meu lábio, mas eu estou fazendo movimentos bem leves porque eu quero deixar essa cor bem leve. Eu não quero que fique uma definição muito forte. Por cima eu vou passar esse batom nude da Milani. E o primeiro look está pronto. Vai ficar um look lindo que você pode usar durante o dia ou durante a noite. Uma coisa que não fica muito pesada, mas ainda traz um brilho para o seu olhar por causa do dourado. Agora para uma segunda opção de batom. Esse seria um look mais para a noite mesmo. Eu vou usar esse batom da Norse. Ele vai mudar completamente o look, deixando ele mais forte e poderoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, desse vídeo. E se vocês recriarem essa maquiagem, por favor, deixem nos comentários abaixo que eu vou gostar de saber. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal para me ajudar. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.